Estamos aqui na Jordânia, um importante país localizado entre Síria, Arábia Saudita, Israel e Iraque. Apesar de estar cercado de vizinhos com estabilidade política e social, a Jordânia é um lugar de paz. E justamente por ter esta vocação, que o reino Hashemita da Jordânia é, nos últimos anos, o destino principal para cerca de quase 2 milhões de refugiados oriundos das nações vizinhas, em especial Síria e Iraque. Este contingente, que começou a chegar durante a guerra do Iraque, em 1991, veio juntar-se aos cerca de 3 milhões de palestinos, que já estão no país desde 1967, por causa dos conflitos com Israel. Por esta razão, a ONU e entidades de diversos países estão unidas em um esforço para amenizar a situação. Com o início dos levantes mais recentes, a situação agravou-se. Na medida que a população desses países foi sendo obrigada a deixar suas casas, vilas e territórios, vindo então para a Jordânia e países vizinhos. No Brasil, a Associação Nacional de Juristas Evangelicos, a Najure, mobilizou-se em torno do tema. Doutor Uziel Santana, presidente da entidade, fala na Jordânia deste apoio. Como juristas cristãos brasileiros, nós não poderíamos ficar alheios a essa situação internacional. Por um lado, nós sabemos pela nossa Constituição que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele deve ser valorizado em todo o mundo. Por outro, como um cristão, sabemos que o amor ao próximo é o principal mandamento. Então, nós juntamos com toda a nossa equipe da Najure em todo o país e decidimos criar o programa Najure Refuges. É um programa que tem como objetivo ajudar, tanto trazendo para o Brasil refugiados, quanto fazer com que projetos sejam desenvolvidos em outros países, como no caso da Jordânia. Nesse sentido, um dos primeiros passos que nós tomamos foi fomentar no Congresso Nacional a criação da Frente Parlamentar Mista para Refugiados e Ajuda Humanitária. Essa frente, junto com a Najure, tem buscado fazer com que o Brasil seja um país protagonista no acolhimento de refugiados e na ajuda humanitária. Porém, o que chama a atenção de todos é uma triste realidade. Por consequência dos conflitos na Síria e no Iraque, só na Jordânia, os números oficiais de órfãos e menores desacompanhados que são refugiados já passam de 72 mil. A psicóloga brasileira do Programa de Refugiados da Najure, Elisete Vieira, fala dos problemas que envolvem a questão. Em contextos de guerra, as crianças fazem parte da população mais vulnerável, sobretudo quando estão desacompanhadas. Elas estão expostas a constantes riscos de violência, abuso, exploração e tráfico humano. Hoje, a Jordânia conta com uma população de milhares de crianças refugiadas e muitas delas desacompanhadas ou órfãs. Em muitos casos, elas não estão recebendo educação formal. Carregam traumas enormes e feridas profundas provocadas pela guerra. Diante dessa realidade de dor e sofrimento, o que as autoridades e a sociedade brasileira podem fazer? Apoiar, acolher e serem solidárias a essas crianças é um grande desafio ao qual não podemos ser indiferentes. A mobilização da Najure e Frente Parlamentar para Refugiados e Ajuda Humanitária, em colaboração com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, e também com o Governo Federal Brasileiro, tem como objetivo alcançar esta necessidade. Para amenizar esta catástrofe que acontece no Oriente Médio, o nosso programa prevê dois eixos fundamentais. O primeiro eixo, o eixo público, é uma parceria entre o Acnu, o Governo Federal Brasileiro e a Frente Parlamentar. Nesse eixo, essas entidades terão a possibilidade de investir para o acolhimento de refugiados e para o desenvolvimento de projetos humanitários nesses países. No eixo privado, as instituições da sociedade civil brasileira, as famílias acolhedoras, terão a possibilidade de receber refugiados no nosso país e também investir em projetos locais. A notícia que estamos recebendo é muito ruim, e a situação está ficando pior. Não está ficando melhor, Iraque e a Siria estão ficando mais problemas. Nossos cidadãos estão procurando para os Sireiros que estão tomando posições e emprego dentro da área de Oroga e enviando a Jordânia. Você acha que por quanto tempo isso vai continuar a sustentação? Desafortunadamente, a Jordânia sempre tem que agradecer a Deus que é um país seguro e pacífico, mas realmente estamos levando a nossa bolsa muito mais do que o que podemos fazer. Estamos procurando para o mundo livre, para olhar para esse problema e ajudar e apoiar a Jordânia para realmente, pelo menos, levar alguma coisa que estamos levando a esta cidade. Para mim, o mais importante, quando um trabalho com os refugiados, é dar-lhes amor e cariño. e dar-lhes amor e cariño. Amém.